Bom dia, senhores. Iremos iniciar o voo mais alto da jornada desses aprendizes. Agradecemos em nome da companhia EHVL e todos os seus pilotos aqui presentes e pedimos que aproveitem esse momento único com seus copilotos. A viagem está só começando. Apertem os hitos e estejam atentos em cada manobra. Em caso de emergência, precisamos avisar todos que não haverá paraquedas. Então abram os braços e deem um abraço apertado e muitos beijinhos. Desejamos a todos um bom voo. Deve deixar no mar azul do vento, ver e deixar no mar azul do vento, ver e deixar. Auxar no fundo e vou acessar. Dá pra ver na calça, tá? Tá pra viajando? Não, 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 não. O sino de um beijo. Tá bom, dá pra ele parar de novo. É, não, é barato. No mar azul do vento Fedejar Ouça a porta abrir Passo bem no corredor Fico a sorrir É meu pai que já chegou Me chamando Quer me abraçar Com carinho vem Me declara o seu amor Com saudade sim Pelo dia que passou Me amando Com o seu olhar Vai você ensinar O que é o amor Sigo seu exemplo Para ser quem sou Vado todo dia Pra me segurar E comigo Sempre está Meu pai Meu pai Razão da minha história Meu pai Pra sempre na memória Vai ficar No meu coração É o teu lugar Meu pai Exemplo de coragem Meu pai Carinho e bondade Tudo faz por mim Carinho sem arma Sem verão sem brava Sou eu assim sem você Futebol sem bola Porque eu sem franjola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Pra poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior Cássimo Eu vou mais hora Pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que que tem que ser assim Eu sou eu Eu tenho cada vez mais Eu tenho os olhos e o mais No coração Quando eu cresci Eu queria ser que nem você Agora eu já cresci E ainda quero ser Eu tenho orgulho do pai E tenho cada vez mais É muito orgulho meu pai E quer agirão Quando eu cresci Eu queria ser que nem você Agora eu já cresci E ainda quero ser Eu tenho a cara do pai, eu tenho cada vez mais Eu tenho os olhos do pai, meu coração Quando eu crescesse eu queria ser que nem você Agora eu já cresci e ainda quero ser Eu tenho o amor do pai, eu tenho cada vez mais Eu tenho o amor do pai, eu tenho o amor do pai Família, família, papai, mamãe, titia Família, família, almoça junto todo dia Nunca perde essa família Mas quando eu já cumpri de casa Precisa escolar com o pai, eu tenho o amor E filha de uma mulher se não quer saber Papai, mamãe, mamãe, titia Família, família, almoça junto todo dia Família, família, almoça junto todo dia Família, família, almoça junto todo dia Família, amor, 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 amor. Dá um abraço na menina, menina. Quando eu acordo de manhã, Fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber, que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer, a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia a mais, te abençoa com saúde e paz. Amo Deus, eu quero agradecer e aproveitar pra dizer, papai, papai, como eu amo você.